Cinco coisas que você não sabia da nova versão do Minecraft Primeiro, quando você ir no chat e quiser trocar de skin, você vem aqui e troca Dois Quando estiver chovendo e estiver de noite, você vem aqui, entra na barrinha Dia, clima, limpo Só não dá pra fazer na sobrevivência Mentira, essas duas coisas Segundo, segundo, você pode colocar coisas, boneco, bonecos em cima de escadas Cinco, quarta, quinta, você pode construir coisas voando Bônus ou a quinta, né? Você pode fazer um elevador apenas com um pistone, vidro e leite Bônus Quando você cai em uma água com placas, o seu braço encolhe e desencolhe Viu que a bala? Viu que a bala? Diga, fala? Fala, fala? Uma mágoa, né? Fala. Fala. Fala, fala. Fala. Fala, fala. 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 Ela tem mesmo andar de mim. A voz faz explicação. Fala. 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 Tem vidro colorido. Tem vidro colorido. Tem vidro colorido. Deixa o like se você gostou. Com certeza não gostou, né? E... Tchau. 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 Tchau.